Um dia antes do desfile das escolas do Grupo Especial, as agremiações fazem os últimos ajustes. Quase tudo é mantido em segredo. Portas fechadas e alegorias cobertas. Um dia antes do desfile, o clima é de sigilo em algumas escolas de samba do Grupo Especial. O segredo faz parte do sucesso. Para os desavisados, as placas estão nas portas dos barracões. Mas se algumas escolas escondem, outras não se importam em revelar os segredos. A mãe d'água vai trazer movimento e efeitos especiais. A escola está pronta, já está feita o que tinha de ser, já foi feito. E agora o segredo vai surpreender. Na avenida, quem não viu, vai ver na avenida. Surpresas à parte, a maioria das alegorias das escolas de samba está em fase de acabamento. E os corações dos sambistas já começam a bater mais forte. Mas na avenida do samba, nem todo o trabalho está adiantado. A Dragões do Império, a única escola que não tem barracão, luta para concluir tudo até amanhã. Aqui, apenas 60% das alegorias estão prontas. Um dia antes do desfile, a meta é concluir os outros 40%. Vamos fazer, durante a escola não entrar na avenida, a escola está na concentração, vamos estar trabalhando. É, se os segredos de algumas escolas estão debaixo dos panos, os de outras estão na garra. Se o trabalho em conjunto é o que faz a diferença, né? Esse é o segredo de vocês. É o nosso maior segredo. SBT Folia. E hoje, o nosso giro pelos barracões mostra um pouco do que a Reino Unido da Liberdade vai levar para a avenida. E tem também a Sem Compromisso, que este ano retrata a saga dos árabes no Amazonas. Marcela Rosa. Eu estou bem aqui atrás do símbolo da Campeã do Carnaval de Manaus, a Reino Unido da Liberdade. A escola tem 30 anos de história no nosso carnaval. É conhecida pela sua organização. Eu vou conversar com a Almir Nascimento, que é o carnavalesco da Reino Unido da Liberdade. Esse ano, vocês vão falar de Dom Bosco, né? É um desafio porque é o profano consagrado. Afinal, a gente está falando de uma figura religiosa conhecida no mundo inteiro. Não é isso, Almir? É, com certeza. A Reino Unido, em busca do Bicampeonato, né? Traz esse enredo grandioso para falar do santo italiano, o menino Dom Bosco, né? Como é que os brincantes da Reino Unido vão falar de um santo no carnaval? Vai ter coxa de fora? Como é que vão ser essas fantasias, Almir? Foi difícil a escolha, né? Com a nossa diretoria, né? Vai ter um desafio, como eu já falei para você, a gente fazer esse desfile. Mas a comunidade entendeu que a gente não pode sair com ninguém, nada, nada de fora mostrando nada. Até porque a história de Dom Bosco se confunde com a história da Reino Unido. São histórias parecidas, né? De jovens, né? Querendo, em busca do melhor, de melhorias para outros jovens, né? E agora a gente está numa sala onde eles fazem o acabamento. Está quase tudo pronto, afinal, essa semana é o desfile. Agora, são 50 pessoas aqui trabalhando no ritmo alucinante, né? Principalmente nessa reta final. 50 pessoas trabalhando 12 horas por dia. Se faz de tudo aqui, muita criatividade, né? Que material é esse, por exemplo? A gente olha aqui, vê referências africanas e tudo para contar a história de Dom Bosco. Como é que é isso? Exatamente. Na verdade, essa saia é uma saia de um carro que vai entrar no setor que fala da congregação talisiana nos cinco continentes. Então, essa parte é exatamente do setor da África. Sentiu, não é, Amaral Augusto? A Reino Unido quer arrepiar mais uma vez e ser bicampeã. E como é que está sem compromisso? Está aí, Marcela. Vou te confessar que gostei. Está bonito, está organizado. Fiquei ansioso para ver o resultado de tudo isso lá na Avenida. Mas enquanto a gente se prepara, eu não estou aqui na frente desse portão enorme, por acaso, não. Eu vou visitar agora o galpão da Grêmio Recreativo, escola de samba sem compromisso. Aliás, diga-se de passagem, uma escola que está esperando a gente para contar uma história importante e muito bonita. Vamos ver? Uma história que começa aqui, num ambiente que parece bagunçado, mas na verdade não é nada de bagunçado, não. É aqui no barracão que tudo começa. É aqui que começa a se desenhar o carnaval. E a sem compromisso, eu vou te confessar, hein? Ela está bem adiantada. Olha só o tamanho desse carro alegórico. Está muito bem adiantado, pintadinho. Já está lá em fase de finalização, difícil de ver isso, hein? O pessoal está caprichando aqui. É difícil também de imaginar que tudo começa nesse trabalho aqui. Trabalho rústico de soldagem. O ferro aqui sendo soldado, o pessoal trabalhando, meio protegido. É quente demais, mas é aqui que começa a se desenhar o carnaval da Sem Compromisso. Responsabilidade do Augusto Maciel, carnavalesco. Augusto, percebi que te emociona falar um pouco dessa história. Você está mesmo emergido no meio de todo esse conto, no meio de toda essa história que tem um valor para o estado do Amazonas, no que diz respeito ao desenvolvimento. Então, eu acho que nosso telespectador pode esperar uma Arábia tropical na avenida, é isso? É verdade. No primeiro setor da escola, nós vamos mostrar a Arábia na Arábia. E o segundo setor é a Arábia no Amazonas. E mostrar que a Sem Compromisso é uma escola grande e que o telespectador pode esperar que a Sem Compromisso vem para ser campeã do carnaval de 2012. Augusto, parabéns pelo trabalho. Está aí, é só um pouquinho do que está sendo preparado para você com muito carinho. E olha os detalhes que você acompanha na transmissão ao vivo, é claro, aqui no SBT. SBT Folia, carnaval é alegria. E amanhã, quem não for ao Sambódromo vai acompanhar a transmissão aqui pela TV em Tempo. 200 profissionais trabalham para que você possa ver em casa os detalhes do que as escolas prepararam. Um ajuste aqui, outro ali, são os últimos preparativos para a transmissão do carnaval. E este ano, o público vai acompanhar também pela internet. Aqui vai funcionar a redação do Portal em Tempo. Pela primeira vez, uma transmissão vai passar para o telespectador do Portal em Tempo através do iPad. Você que tem o iPad em casa, ou então tem iPhone, vai poder acompanhar a transmissão ao vivo através desses dois aparelhos. E pela primeira vez no Amazonas, a gente sempre trazendo novidades. Na cabine de transmissão, tudo programado para que o telespectador ouça com qualidade o som da avenida. Você vai escutar o som do tamborim, o som do surdo, o som do cavaco, o som da cuica. Isso é o que a gente quer passar para os telespectadores, para eles sentirem a impressão que estão mesmo numa avenida, num grande carnaval. Aqui, os últimos testes para controlar as câmeras espalhadas pelo sambódromo. Na cabine, uma visão privilegiada em frente ao recuo da bateria. Eu e o Amaral, a gente visitou os barracões das escolas de samba para saber como é que vira um pedacinho de ferro. Então vai virar uma grande alegoria, com efeitos especiais na avenida, graças aos nossos artistas. E quem vier assistir ao desfile no sambódromo vai poder acompanhar os detalhes e até mesmo rever imagens marcantes por meio dos telões montados ao longo da avenida. Isso é um diferencial pelo seguinte, a escola às vezes passa, você não observa algumas coisas, tem alguns detalhes que você não consegue ver. E a TV em Tempo vai levar esse detalhe para você que está na arquibancada, para você que está acompanhando o desfile aqui no sambódromo. Nos intervalos do desfile das escolas, o boteco do samba entra em cena. Julieta Câmara e Brenda Lamaschi vão comandar a festa. O trabalho da TV em Tempo para este carnaval começou no início de janeiro. Mas antes disso, foram gravadas as vinhetas de cada escola, exibidas durante a programação. É daqui que saem as artes e todo o grafismo. Serão 20 câmeras posicionadas estrategicamente para captar as melhores imagens e levar ao telespectador todos os detalhes de cada escola de samba. Esse já é o terceiro ano consecutivo que a TV em Tempo transmite o desfile das escolas de samba do Grupo Especial. Este ano, Manaus está integrada ao circuito SBT Folia com São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Então não esqueça, é sábado a partir das 7h30 da noite aqui na TV em Tempo. Obrigada a você que acompanhou essa edição do Jornal em Tempo pela internet. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri